É o que você sentiu, é o que você sentiu. É o que você sentiu, é o que você sentiu. E assim, dias não, eu vou sobrevivendo sem uma união. A caridade de quem me detesta. A toque simples tá cheia de rabos, suas ideias não correspondem aos fracos. O tempo não para. Eu vejo o futuro, eu perdi o passado. Eu vejo museus de grandes novidades. O tempo não para. E eu não tenho nada pra comemorar. Às vezes os meus dias vão de pá em pá. Procuram um lado, um olhar no banheiro. Nas noites de frio, é melhor nem nascer. Nas dica luz, a escola é matar ou morrer. E assim nos tornam os brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. A toque simples tá cheia de rabos, suas ideias não correspondem aos fracos. Eu vejo museus de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Obrigado.